Música Essa reunião é uma reunião global de associações não governamentais de familiares de vítimas de acidentes de trânsito. E a proposta dessa reunião é estimular que esse grupo de associações não governamentais se junta em troca de experiências e o que nós estamos fazendo enquanto Organização Mundial e Organização Pan-Americana é ajudá-los a promover e facilitar um guia de trabalho, facilitar essas trocas, porque nós entendemos que é um importante grupo para o trabalho de prevenção das lesões e diminuir as vítimas no trânsito. A ideia é que esses grupos, nós temos aí a década de segurança no trânsito, que nós temos um lançamento oficial agora em maio, que todos os países se comprometeram, foi uma resolução assinada pelos países nas Nações Unidas, que essas associações possam se engajar nesse plano para a década, que elas sejam parte junto com os governos, através de uma ação dos diferentes setores da sociedade, saúde, transporte, polícia, que a sociedade civil esteja representada também fazendo esse plano e que os objetivos traçados nesse plano possam ser cumpridas com o apoio da sociedade civil, que é exatamente esse grupo que a gente está apoiando hoje aqui nessa reunião. É um problema também de muita inequidade social, que as principais vítimas elas vêm de uma camada social com muito mais dificuldade, e geralmente a perda de um chefe de família, como eu disse, 80% são homens, geralmente a perda de um chefe de família perpetua o ciclo de pobreza, que geralmente são pessoas que já não têm uma assistência médica adequada, não têm acesso a uma previdência social. Então, para além de diminuir as vítimas, o que a gente está querendo é promover um pouco mais de equidade, que dê um pouco mais de condição e facilitar o processo de melhorar a infraestrutura das nossas vias, das nossas estradas, para que seja mais amigável para todo mundo, não só para as pessoas que possam se transportar em carro.